mas enfim, vamos lá então a gente abriu um parênteses enorme por causa do negócio de banda mas cara, LSD como foi o primeiro álbum ali veio a parceria a contratação da indie record foi, foi, foi um álbum assim cara, que a gente foi a gente tava muito cru assim no sentido de gravar um disco até assim, a gente tinha um repertório, mas talvez a gente deveria ter mais música pra fazer um a gente gravou o que a gente tinha todas as músicas foram de vocês cara, teve uma, aquela música a música LSD é do Vini essa música é do Vini essa música é do Vini mas não, acho que teve algumas parcerias foi do Vini Rosa, tá falando? não, não, do Vini do Mestre Cadeira ah, é dele essa música? é, ele era da mesma gravadora da gente que hoje ele tá cantando com a galera LSD é que tá cantando é verdade, a gente não sabe qual era a música séria tem que ser que a voz é, é, é bicho, o Vini é um queridaço o Vini é um dos caras mais engraçados que eu conheço, assim que inclusive mora aqui no recreio mora, mora, figuraça porra, bicho ele tem muito, muito assunto, cara gente boa demais mas aí, é foi um disco, assim, muito feito na raça, assim, né quem produziu foi o Zé Henrique o Marcelão é eu gostava pra caraca desse disco achei, achei ótimo aquela outra música também que começava com riff de guitarra você chegou você chegou é e teve teve mais uma outra que tocou mas nesse disco eu acho que foi porque tinha guitarra pra caraca no disco tinha, tinha tinha, tinha hip de guitarra, né aí a gente teve o segundo disco que não foi tão legal, assim foi um disco que que é isso também a gente já tava na estrada, assim e aquelas coisas, né a gente na época não queria não queria ser pop agora a gente tem que ser rock a gente ah, vocês estavam nesse dilema, assim? é, porque assim, uma coisa que a Xuxa, ao mesmo tempo que trouxe uma exposição talvez a gente tenha queimado algumas etapas e tudo ali muita gente também achava que a gente não era uma banda que era uma banda que o programa formou e não foi verdade não, achava que era autêntico é, não achava que era uma banda de não sei se paquito de produtor é, é, uma coisa assim, entendeu é que tem esses preconceitos mesmo pois é então, assim tinha rádio, assim, que não queria tocar a gente só por causa disso, assim não ouvi, não gostei, entendeu é mesmo? é isso, é algumas coisas no sul, assim os estados mais que tem essa coisa mais do preconceito de pô, tem que ser banda tem que ser de baixo pra cima, né? é, é assim e mas foi de baixo pra cima foi, mas assim quando surgiu essa oportunidade a gente a gente pensou até pô, mas cara vamos fazer não tem como a gente foi lá pô, era o sonho, né? sim entrar numa gravadora e acabou que a gente conseguiu a maioria das coisas que a gente conseguiu foi por causa desse canal que abriu e mas aí o segundo disco foi uma coisa que a gente quis virar meio rock'n'roll e tal mas tem músicas que eu gosto muito assim e aí o terceiro disco foi que a gente acertou a mão é, meio que a gente desencanou disso e aí que teve uma carta, né? uma carta, Carla pô, Carla ela estourou aquilo ali da maneira e Carla foi engraçado, cara porque era uma música que o Marcos ia dar pra Luísa Posse que a Luísa tava fazendo um disco lá só que não tinha Carla era outra palavra que ele botava lembra qual era a palavra, não? cara era alguma coisa eu não lembro não, era era outra coisa se não me engano foi ideia do Zé Henrique cara, ele não tinha não, essa música é boa, cara não dá não vamos botar aqui mas pô, bota um bota uma coisa você tem algum gancho no refrão, não sei o que acho que foi se não me engano foi sugestão do Zé Henrique botar o nome da mulher do Marcos na época e assim e era uma música realmente o primeiro momento que ele tocou eu falei pô, essa música tem alguma coisa assim chamava atenção chamou atenção pois é, no meio do repertório isso é muito doido é muito doido, cara tem alguma coisa, né? se chegasse alguém no futuro e falasse assim meu amigo vocês vão vender nem sei quanto o disco vendeu do disco nessa época eu não sei a gente ganhou disco de ouro eu lembro que a gente ganhou disco de ouro mas nem o disco vender muito mas o cara fala assim meu irmão você vai tocar em todas as rádios do sul até o norte durante um ano vai ser número um em todas as rádios você não acreditaria não não, não a música era boa mas pô, legal a música foi curioso eu lembro quando eu mixei o disco eu fui mostrar o disco pro meu irmão, né? aí eu botei lá e tal a gente tava conversando não sei o que e tal e acho que a Carla era a terceira, quarta música e a gente tava tomando uma cerveja quando tocou ele essa música é legal, hein? chamou atenção assim e porra essa deve ser de trabalho é demo? era demo? não, não a gente já tinha gravado e eu fui pra casa com um CD mixado não tava nem masterizado aquela cópiazinha aí botei pra ele ouvir e aí ele porra essa música é legal não sei o que meio que se destacou no meio das outras é muito doido isso você saber o que às vezes você aposta você vem com todas as bandas você vê que tem que passar mas ninguém eles não achavam que essa música seria a número um do álbum por exemplo não, a gente assim sabia que era boa a gente sabia que tinha um potencial de hit mas não que fosse porque a gente ficou tipo assim a gente tinha uma dificuldade pra entrar em São Paulo então essa música meio que abriu as portas lá essa música abriu a porta até no Amapaba ah sim, sim não, porque mas o dilema na época assim, você tem que você só história quando chega em São Paulo e assim, eu lembro quando a gente ela começou a tocar muito no Rio ela foi entrar em São Paulo tipo no final do ano assim, sabe tipo um ano quase depois? não, tipo assim aqui foi tipo a gente deve ter lançado no começo do ano talvez assim em março já tava tocando bem mas até primeiro lugar em São Paulo demorou sei lá meses ela foi a primeira música de trabalho de vocês do álbum? desse disco foi ah começou logo com ela começou com ela não sei lá E aí